Você já parou para pensar qual o número total de ossos que nós temos no corpo? O número total que nós vamos encontrar na maioria dos livros vai ser um total de 206 ossos. Mas de acordo com o D'Angelo e Fatini, essa contagem do número total de ossos pode variar um pouco de autor para autor. Quais são os fatores que podem influenciar no número total de ossos que a gente tem no corpo? O primeiro deles é o fator etário. Vamos imaginar, se você tem um bebê e uma pessoa idosa, qual deles vocês acham que vai ter o maior número de ossos no corpo? Será que é o bebê ou será que é a pessoa idosa? Vai ser o bebê. Por quê? Porque o bebê, quando ele nasce, ele ainda, parte do esqueleto dele ainda é formado por cartilagem. Então, a gente vai ver, por exemplo, que o osso frontal, que é o nosso osso da testa, no bebê, assim que ele nasce, ele tem uma divisão, uma divisão ao meio que o osso frontal é dividido em duas partes. No adulto, esse osso frontal, ele conta como um osso só, ele vai, essas duas porções vão se uniformando um único osso, tá? Lá no osso do quadril, por exemplo, aquele osso que a gente acabou de ver que é formado por três, ilio, isque e pulmes, né? Ilio, isque e pulmes. Lá no bebê, eles são separados por cartilagem, né? No adulto, essas cartilagens, as peças ossos se fundiram formando um osso único, que a gente vai chamar de osso do quadril, né? Então, com a idade, há uma tendência de fusão dos nossos ossos. Se você observar o crânio de uma pessoa idosa, você vai ver que as suturas, que são as articulações entre os ossos do crânio, elas vão começando a sumir, elas vão desaparecendo à medida que a pessoa vai ficando mais velha. Esse processo de fusão, a gente chama de sinostose, né? Quando ocorre a fusão dos ossos. Então, o bebê, ele vai ter um número maior de ossos em relação a uma pessoa mais velha, ok? Fatores individuais, vão também ocorrer diferenças, pode ocorrer diferenças no número de ossos de uma pessoa para outra. A gente sabe que variações anatômicas existem, né? Posso ter um ossinho extra, por exemplo, no crânio. Lá quando ocorreu a formação das suturas, pode ter ficado um ossinho extra lá. Então, essas diferenças individuais, elas existem, né? Pode ser chamadas de variações anatômicas, quando elas não atrapalham na função daquela estrutura. E o critério de contagem que o autor, ele adotou quando ele foi fazer a contagem. Por exemplo, esse autor, quando foi contar o número total de ossos. Será que ele contou os três pequenos ossinhos que a gente tem dentro do ouvido? Que são os menores ossos que a gente tem no corpo? Vamos dar uma olhada aqui. Observe aqui, a gente tem o nosso ouvido, né? A orelha. Ele é dividido em porção externa, que é essa parte aqui do pavilhão auditivo. Aqui a gente tem a porção média, tá? Onde ficam os três ossinhos. E aqui a porção interna da orelha. Então, o som, quando ele entra pelo nosso pavilhão auditivo, as ondas sonoras, elas vêm, balançam aqui essa membrana, que é o nosso timpano, a membrana timpânica. Esse balanço, balança os pequenos três ossinhos que nós temos lá no nosso ouvido médio, orelha média. Esses três ossinhos são os menores ossos do corpo. Eles são conhecidos como martelo, é o primeiro, bigorna, o segundo ossinho, e estribo, que é o terceiro ossinho que a gente tem aqui no nosso ouvido. Eles têm a função de, quando eles recebem essa vibração, eles têm a função de amplificar esse som. E esse balanço que ocorre aqui nessa membrana, ele vai ser transmitido para uma outra membrana, que fica na região da janela oval. A janela oval recebe essa ondulação, né? E a cóclea, que é o órgão interno da audição, ela tem essa capacidade de transformar o impulso que veio mecânico, né? Como um balanço, que é uma onda, ele transforma esse impulso mecânico, que é uma onda, em estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico, ele vai partindo pelo nervinho da audição, vai em direção ao cérebro, e assim a gente ouve um som. Muito legal isso aí. Nessa imagem aqui do Néter, a gente observa o crânio de um recém-nascido, uma visão superior do crânio de um recém-nascido, né? Então, aqui é a região anterior, a gente tem o osso frontal. Então, observe que aqui nesse recém-nascido, o osso frontal, ele está dividido em duas porções. No adulto, esse osso vai ser um osso único, ok? Aqui é interessante também a gente observar que as suturas, que são as articulações entre os ossinhos do crânio, elas não estão ainda fechadas, né? Por quê? Porque esse crânio do recém-nascido, ele é dessa forma, primeiro, para facilitar o parto normal, né? Quando o bebê, a cabecinha do bebê for passar pelo canal do parto, existe uma maleabilidade aí desses ossinhos para dar uma apertadinha na cabeça, para ele poder passar bem pelo canal do parto. E também, depois que o bebê nasceu, essas suturas e essas aberturas aqui, são as chamadas fontícula ou fontanela, né? No popular, as pessoas chamam de moleiras, que é essa região onde não está recoberta por osso, né? A gente observa que aqui tem uma membrana nessa região e aqui também, tá? Esse espaço, ele vai posteriormente ser fechado, os ossos do crânio vão crescer, as suturas vão fechando e esse espaço vai fechar. Isso aqui vai ocorrer mais ou menos entre o nono e o décimo quinto mês de vida da criança, tá? Então, é realmente uma área onde a gente tem que tomar um cuidado maior com essa cabecinha. Por quê? Porque não está tendo a proteção óssea que as outras regiões têm, né? Então, a gente observa aqui esse fator que a gente falou sobre a divisão do osso frontal e a existência das fontanelas. No neto, ele está chamando de fontículo, posso chamar de fontículo ou de fontanela. Fontanela anterior, fontanela posterior. No popular, é a moleira. Aqui a gente tem uma imagem do esqueleto do pé, tá? Esse aqui é o pé direito, a gente está tendo uma visão medial do pé direito. Então, aqui eu estou observando o primeiro dedo do pé que a gente chama de hálux, hálux com H. E eu queria chamar a atenção, né, aqui é a região dos ossos do tarso. Depois a gente vai estudar o nome de cada ossinho do tarso separadamente. Aqui é a região dos ossos do metatarso e aqui é onde estão as falanges. E logo aqui embaixo tem um ossinho. O que será esse ossinho diferente aqui? Esse não é nem o osso do tarso, nem o metatarso e nem é falange. Que ossinho é esse que está aqui embaixo? Esse é um ossinho conhecido como osso sesamoide. O osso sesamoide, ele normalmente são ossinhos arredondados que ficam próximos às nossas articulações, tá? Os tendões, eles vão passar se prendendo no osso sesamoide. Ele tem uma função protetora e ele tem uma função também de facilitar o movimento. Funcionando como uma espécie de roldana, assim, que vai ajudar o movimento do tendão. Então, a musculatura que está aqui na sola do pé, por exemplo, né? O tendão se prende ao osso sesamoide e vai se prender lá nas falanges para realizar o movimento dos dedos, tá? Então, existem ossinhos sesamoides, eles são comuns nas mãos, nos pés. E o osso sesamoide mais famoso que a gente tem no corpo é a patela, tá? A patela, ela é um exemplo de osso sesamoide que fica na região anterior do joelho. Agora, nós vamos falar sobre a classificação dos ossos. Então, os ossos, eles podem ser classificados de acordo com a sua forma, né? A gente tem que levar em consideração três dimensões. Vamos observar o comprimento do osso, a largura do osso e a espessura do osso, tá? Se você observa um osso e ele tem o seu comprimento maior do que a largura e maior do que a espessura, a gente vai classificar esse osso como osso longo. Se quem ganha das três dimensões for a largura, ele é um osso mais largo do que comprido, do que espesso, então esse osso nós vamos chamar de osso laminar ou osso plano, tá? E se essas três dimensões, elas forem mais ou menos parecidas, tá? Esse osso, ele vai lembrar uma forma de cubo, tá? Esse é o comprimento, a largura e a espessura, eles são mais ou menos parecidas, então a gente vai classificar esse osso como osso curto, ok? O osso irregular, ele vai ser um osso em que você olha pra ele e ele é tão esquisito que você não consegue classificá-lo, não entra no critério de longo, não entra como laminar e também não é um osso curto, ele é um osso irregular, muito diferente, certo? Então esses quatro primeiros aqui, a gente tá levando em consideração essas três dimensões. Essa outra classificação aqui, chamado osso pneumático, né? Pneumo vem de ar, o osso pneumático é aquele osso em que dentro do osso há uma cavidade, há um espaço lá dentro e esse espaço, ele é preenchido com ar, não tem nada lá dentro, não tem uma medula lá dentro, né? Esse espaço, ele é oco e lá dentro tem ar. Esse é classificado como osso pneumático. E o último aqui, o osso cesamoide, que eu falei agora no slide anterior, né? Aquele ossinho que fica próximo a articulações e próximo ao longo dos tendões, né? Vai estar bastante presente nas mãos e nos pés. Eu vou dar agora alguns exemplos aqui desses tipos de ossos. Vamos observar nas figuras. Ó, aqui a gente tem o osso fêmur, né? Esse é o osso, o maior osso que a gente tem no corpo, né? E ele vai ser, obviamente, um osso do tipo longo, né? O seu comprimento é maior do que a largura e é maior do que a espessura. Aqui a gente tem o esqueleto da mão, né? No esqueleto da mão, a gente observa. Essa aqui é a região dos ossos do metacarpo. E aqui é a região dos ossos da falange. Observe que as falanges, apesar de elas serem pequenininhas, se você for observar, o comprimento ganha da largura e da espessura. Então, tanto os ossinhos do metacarpo, como todas as falanges, elas vão entrar na classificação de osso longo. Então, os ossos dos membros superiores e inferiores, todos vão ser ossos longos, né? Úmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia, fíbula, todos eles são ossos longos. Nessa imagem aqui, a gente tem os ossinhos, os nossos ossinhos conhecidos como ossos do carpo. Os ossos do carpo são aqueles em que largura, espessura e comprimento são mais ou menos parecidos. Então, eles vão entrar na classificação como ossos do tipo curto. Isso mesmo. Eles são ossos do tipo curto. O nome de cada ossinho desse, a gente vai estudar no laboratório, tá? Vou só falar aqui rapidamente pra gente ter um primeiro contato com eles. Então, aqui eu tô vendo o esqueleto da mão. Essa é uma visão dorsal. Então, eu tô tendo uma visão posterior da mão. Essa é a mão direita, tá? Esse aqui é o dedo polegar, o primeiro dedo. Então, eu vou começar daqui. Esses ossinhos, eles são dispostos em duas fileiras de quatro. Então, eu tenho a fileira distal, que são esses primeiros quatro ossinhos. E a fileira proximal, que são mais quatro aqui embaixo. Na fileira distal, eu vou ter aqui osso trapézio, osso trapezoide, osso capitato, o grande osso, e osso amato, com H. Então, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Na fileira proximal, eu vou ter escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Que é esse último pequenininho, ele fica mais na região anterior. Bem grudadinho aqui no piramidal. Então, de novo. Fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Se eu for classificá-los de acordo com a sua forma, esses ossinhos todos são do tipo curtos. E aqui, quem será esses dois ossinhos aqui? Esses aqui são os ossinhos sesamoides, que a gente também encontra nas mãos. Tá certo? Observe que estão próximos às articulações. E se a gente estivesse mostrando aqui o músculo com o tendão, o tendão estaria preso aqui no sesamoide. Aqui a gente tem o osso paretal, que é o osso da parede lateral do crânio, né? E ele vai ser classificado como um osso do tipo laminar. Laminar ou plano, né? Ele tem uma função protetora do crânio e fica na região lateral. Ah, ele é um exemplo de osso laminar. Assim como o paretal, eu vou ter o osso epital também, é um osso laminar. O osso frontal, ele também é do tipo laminar. Então, no crânio, a gente tem vários ossos com essa classificação do tipo laminar ou plano. E aqui eu tenho uma vértebra, né? Essa é a vértebra, é a sexta vértebra torácica. Eu tô tendo uma visão superior, eu ando ela de cima. E essa vértebra, como é que eu posso classificá-la? Será que ela é um osso longo, curto, laminar ou irregular? Isso mesmo, esse último aqui vai ser um osso irregular, tá? Então, todas as nossas vértebras são ossinhos irregulares, de acordo com a sua classificação. Na região da nossa face, né? Na região facial do crânio, a gente também vai ter vários ossos irregulares. Onde vai ser difícil a gente classificá-los de outra forma. É o exemplo, por exemplo, o osso zigomático é dessa forma, né? O osso maxilar, ele é bem irregular, certo? Então, vários exemplos a gente vai observar. Aqui eu tenho uma imagem da maxila, né? Que é o nosso osso maxilar ou maxila. Observe que nesse osso estão presos os dentes superiores, né? E aqui, lá dentro da maxila, existe uma cavidade. Essa cavidade lá dentro é conhecida como seio maxilar ou sinus. Daí o nome sinusite, que é a inflamação dessas cavidades, ok? Então, o osso maxilar, assim como o osso frontal e o osso etimoide e o osso esfenoide no crânio, são exemplos de ossos do tipo pneumáticos. Por que ele é um osso pneumático? Porque ele possui cavidade e essa cavidade é preenchida com ar. Numa situação humana, viva, né? A gente vai ter essa cavidade toda revestida por mucosa, né? O revestimento é todo feito com a mucosa e lá dentro é o uco cheio de ar. Um local que quando ocorre uma infecção, um alojamento de bactérias aí, elas se proliferam, que causa aquela conhecida sinusite. Aqui mostra a patela, a região superior da patela, que é a base dela. Embaixo é o ápice. É o exemplo mais famoso de osso sesamoide do corpo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti